Eu tenho medo de enxada Minha mãe sempre dizia Meu filho vai estudar Se não a enxada te acha E você vai capinar Quando estava pra nascer O meu pai dizia assim Se ia comprar uma foice E a molar é lá pra mim Tu é doido, é doido, é doido Eu tenho medo de enxada Eu tenho medo de foice Eu tenho medo de foice Rapaz, minha mãe Diz que eu vou pro cabo da enxada Se o meu pai já me botava pro cabo da foice Você tá é doido Eu sou é cantor, rapaz Vai embora, enxada Vai pra lá, foice Coisa de louco Na onda do Rebolation Essa dança é porreta O meu nome é Gerson Fim E o meu nome é Chupeta Sempre gostei do perigo Não tenho medo de nada Mas a coisa que dá medo É o cabo da enxada É o cabo da enxada Eu montei um touro bravo E roubo ele no chão Não tenho medo de sogra Nem do tal bicho papão É o cabo da enxada É o cabo da enxada